Olá galerinha do canal Francisco Sertão Nordefino, estamos aqui ainda nessa expedição em Pato do Piauí Alô Patos do Piauí, um forte abraço, meus amigos, meus irmãos de Pato do Piauí Você que assistiu esse vídeo vai deixando aí o seu joinha, o seu like e se inscrevendo, tá bom? Também meus irmãos, meus amigos aí que gostam das coisas do sertão Estamos aqui num lugar muito bonito Cara, aqui nós estamos no sangra cor da barragem do Poço do Pato do Piauí Mas é lindo o lugar, é um ambiente fenomenal Água 24 horas escorrendo na comporta, eles abrem as comportas aí e descem aí Vou mostrar pra vocês como é bonito esse lugar, tá bom? Olha, lindo, 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 lindo demais Aqui é a água que vai descendo do rio, né? E passa aí na comporta, vou já mostrar mais na frente ali Suspire, né? O suspire, né? As comportazinhas E aí nós temos aqui mais nosso amigo Deglan Motos Parcerão Deglan aqui Dá um alô aí pra galera aí, irmão Valeu, Deus abençoe E eu já quero agradecer a parceria, né? A ajuda, o apoio É aqui no canal Francisco Sertão Nordertino Um abraço, meu amigo, Deus abençoe É lindo demais Ó, aí é água 24 horas escorrendo É... E aí vai alimentando o rio E o pessoal vai fazendo chacra, plantando Show de bola Galerinha, aqui é o piscinão, olha O piscinão, grande demais 200 metros de... Sangrador, olha Show E aqui é o piscinão Quando a água tá sangrando, ela cai aqui E desce aí e muda fora E por aqui é a... Aqui é o suspiro Eu vou mostrar pra vocês É lindo demais, cara Fenomenal Além dessa água que tá descendo aí no rio, ó Show de bola Lindo, 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 lindo Aqui pra você passar uma tarde, um dia, um churrasco Claro, sem agredir a natureza, né De boa, depois recolhe e leva o seu lixo e tal Fenomenal, ó Lindo demais aqui Eita, meu Deus Eu andei caindo aqui, viu Andei caindo dentro da piscina aqui, ó E aí, meu Deus, tá se acabando, ó Ele tá se acabando de sorrir ali Cara, é sério, meu coração... Pega aqui, irmão, pega aqui Ó Vai Meu coração gelou, velho É sério, meu coração gelou Mostra aí, ó Eu escorreguei no lodo Esse lodo aqui, ó Esse lodo é isso Ai, meu Deus Ó, ó, ó Aqui, ó Escorreguei aqui, cara Eu ia cair dentro do piscinão E eu não sei nadar Olha aí o acidente Sertão nordestino morrer Afogado Já pensou? Meu Deus Obrigado, Jesus Por ter me livrado Misericórdia Galera, é terrível É um acidente, né Tem que ter cuidado Então, olha Aqui Essa parte que eu queria mostrar Ali é o suspiro, ó É o suspiro Deixa eu subir aqui Que aqui não tem mais lodo Ó Ó o suspiro aí, ó É água 24 horas no ar Show de bola Lindo Tem um pessoal ali Que divertimos É... Mas tá tudo bem Olha Que paisagem linda Linda, 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 linda Lindo Galerinha Mais uma vez Pega aqui, deglando Vou mostrar aqui Finalizar o vídeo aqui, ó Olha aqui, ó Pera aí Deixa eu passar pra cá Ó a situação Pode se dar de perto A situação do sertão nordestino Ó, ó Vai cair de novo Ó, ó, ó É, ó Ó Água no sapato Água na nele, ó Mojou tudo Irmão, eu mostrei Não tirou o sapato, vai Rapaz, eu não sabia Que eu ia me enganar Não, vai Ai, mojou Deixa aí no seu joinha O seu like, tá bom? Se aqui tudo é pra vocês, meu povo Um abraço